Está encerrada a votação. 406 deputados e deputadas votaram. 232 deputado Lincoln Portela, 83 deputada Flávia Arruda, 40 deputado Bosco Costa, 24 deputado Capitão Augusto, 11 deputado Fernando Rodolfo. O deputado Lincoln Portela atingiu a maioria absoluta. O deputado eleito primeiro vice-presidente, o deputado Lincoln Portela. Ultrapassou a maioria absoluta dos votantes. Segundo secretário, deputado Odair Cunha, declaro eleito segundo secretário da mesa diretora. Terceira secretária eleita, deputada Giovanna de Sá, 380 votos. Deputado Odair Cunha, 325 votos. Os deputados eleitos, deputado Lincoln, deputado Odair, deputada Giovanna, convido os três parlamentares para tomar posse nas funções da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Queria parabenizar, queria parabenizar a todos os senhores deputados e deputadas que, democraticamente, cumprindo o que preceitua o regimento interno desta Casa, com a vacância imposta pela mudança partidária dos membros que foram eleitos comigo em 1º de fevereiro de 2021, critério estritamente regimental. Nesta tarde, os parlamentares vieram a plenário e elegeram deputado Lincoln Portela, vice-presidente desta Casa, deputado Odair Cunha, 2º secretário desta Casa, e deputada Giovanna de Sá, 3ª secretária desta Casa. Declaro em possados os novos membros da mesa diretora, parabenizando-os e ressaltando que trabalharemos juntos pela manutenção dos trabalhos legislativos e altiveis da Câmara dos Deputados. Muito obrigado e declaro encerrada esta votação.